Olha aí as imagens do projeto. A cerimônia foi realizada no saguão do terceiro piso da Prefeitura de Cascavel. A obra para a construção da delegacia é estimada em 23 milhões de reais. O novo prédio será localizado na Avenida Assunção, bem próximo da rodoviária de Cascavel, centro da cidade. Com a nova sede, o objetivo é fazer a integração de todo o efetivo da PF. Estiveram presentes no evento o prefeito Leonardo Paranhos, ainda o chefe da Delegacia Regional de Foz do Iguaçu, Marco Smith, e o delegado-chefe de Cascavel, o Jackson Roberto Serqueira Filho, além de vereadores e outras autoridades. Eu estava olhando aqui as imagens divulgadas, o prédio de um modo geral, você percebe que é meio triangular ali, né? Então essa obra chega no cruzamento, onde juntam as duas ruas, a Avenida Assunção e essa que passa atrás do terminal rodoviário de Cascavel. Me fugiu o nome agora dessa rua que passa atrás, seria JK, né? Exatamente, é JK. A JK com Assunção, bem naquele terreno meio triangular. E com isso vai ter bastante espaço e dessa forma vai melhorar com certeza o atendimento à população. E isso inclui, inclusive, o atendimento ao imigrante, a emissão de passaportes e por aí vai. Veja o que diz o delegado Jackson, então, de Cascavel a respeito do novo prédio. Atualmente a nossa delegacia é muito fragmentada. Nós alocamos nosso efetivo em quatro imóveis distintos. Isso dificulta o nosso trabalho integrado. E esse novo imóvel certamente viabilizará a integração entre os servidores e aperfeiçoará o nosso trabalho aqui em Cascavel. Muda significativamente a parte estrutural, mas isso vai permitir que a gente acolha também essa população, a população que nos procura hoje. A gente não tem um espaço adequado para acolher essa população, a população interessada em tirar a chamada Carteira Nacional de Registro Migratório ou interessada em obter passaporte. A gente não dispõe de uma infraestrutura adequada. Essa população tem ficado nas ruas ali, do lado de fora da delegacia. E esse novo imóvel vai melhorar o nosso atendimento ali para a população. Olha, também presente no evento o delegado Marco Smith, que por muito tempo esteve à frente da delegacia da Polícia Federal de Cascavel. Hoje é o delegado-chefe da delegacia regional em Foz do Iguaçu. E é através da delegacia de Foz do Iguaçu que deve ocorrer essa obra. Veja agora o que ele fala a respeito do novo prédio e também da importância, esse, entre aspas, presente à população cascavelense. A delegacia de Foz é a unidade gestora de Cascavel, então é responsável pelas licitações, pelas obras e pelos pagamentos de tudo que for necessário. Nós estamos assinando hoje o edital da licitação da construção do novo prédio. Esse edital deve ser publicado já semana que vem. E a partir daí as empresas interessadas terão, a princípio, até dia 24 de outubro, para apresentar os seus documentos técnicos e a sua proposta econômica. E a nossa comissão de licitação avaliará qual é a melhor proposta. A partir daí assinaremos o contrato e, se Deus quiser, até o final do ano nós conseguimos iniciar a construção do prédio. Não só precisava, como merece. A cidade é pujante, a economia cresce a cada dia e as funções da Polícia Federal são essenciais, até mesmo para o emprego na região. Por exemplo, no registro de estrangeiro, nas fiscalizações e nos controles que nós fazemos de algumas atividades econômicas. Então é extremamente necessária essa ampliação. Já o prefeito Leonardo Paranhos destacou que o terreno foi doado e desde 2017, então, existe o projeto. Foi garantido que o terreno permanecesse à disposição da Polícia Federal para, de fato, ser utilizado no momento em que a Polícia Federal pudesse dispor de recursos para essa construção. Veja o que diz o prefeito de Cascavel. A estrutura atual, que é uma parceria com o município, ela não atende a importância que a Polícia Federal tem. Nós precisamos de um prédio especificamente da Polícia Federal para atender as demandas da própria Polícia, o serviço de inteligência, tudo o que a Polícia Federal faz. E também um atendimento melhor para a população. Por isso que já em 2017 começamos essa luta, destinamos um terreno nobre aqui no centro da cidade, na Avenida Assunção, próximo à rodoviária, estratégico também para a gente. Renovamos essa concessão desse terreno porque nós não tínhamos ainda conseguido o projeto e o recurso. E agora a Polícia Federal já está na eminência de autorizar a licitação e, claro, depois o início dessas obras. Cascavel vai comemorar muito com essa nova sede da Polícia Federal brasileira aqui na cidade de Cascavel.